O que é isso? O que é isso? Não, normal! O que é isso? A gente vai embora para a gente! Paranho! Roo! Paraguá! Vamos, Julia! Vamos, Júlia! Vem a depoida! Vamos entregar agora uma treta com o melhor pince e técnico da competição Enfimando o clube de regata de Flamengo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Virou Juntinho Vai Juntinho Vai Juntinho Vai Juntinho Vai Juntinho Vai Mia Vai Mia Vai Mia Vai Mia Pau Pô! 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 Vai Helena! Vai Helena! Vai Helena! Pô! 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 Vai na via! 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 Nossa, vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar! Vai, 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 vai! Vem logo, vinha! Então vamos ver o nosso atrasado pelo Fnz técnico Jardim Silenão para o Nandovia Recife, pelo Grupo, Biafri. Especija! Ooooooh! 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 Vamos lá, professora! Vamos lá, professora! Vamos lá, professora! Vai, professora!